Uou, Black CDs, download CDs, isso é negro índio, o patrão forrozeiro, a lena music, chagas low, vamos embora no forró, no mil do produções, melhores eventos, arregaça aí, vai, 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 vai pra jorna os corações, se liga Aonde foi parar, o seu juízo, já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvidos, e o que era pra ser escondido, já não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Meu parceiro é Manuel, produções e eventos, homem de Catarina, arregaça no forró, isso é negro índio, patrão forrozeiro, academia de Tio EI, lá do meu altiplano, vamos embora no forró Aonde foi parar, o seu juízo, já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvidos, e o que era pra ser escondido, já não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo E nome de Daniel, produções, isso é negro índio, e as heróis seara para todo o Brasil, olha meu repertório do vai, 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 arregaçando o forró Jackson divulgações, Thiago divulgações, Manil da Mítia, estourou Você feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado eu me sinto tão bem, você sempre me enganha na manha, que mistério você tem Eu arrumei as malas, mais de uma semana, só falta você aceitar, pra eu fugir com você, mudei meu status, já tô namorando, antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Eu, porque eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Eu, porque eu te amo, eu não sei mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Você feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado eu me sinto tão bem, você sempre me enganha na manha, mas que mistério você tem Eu arrumei as malas, mais de uma semana, só falta você aceitar, pra eu fugir com você, mudei meu status, já tô namorando, antes de você aceitar, Black CDs Eu, porque eu te amo, eu não sei mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Eu, porque eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Eu, porque eu te amo, eu não sei mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Eu, porque eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Estamos juntos e misturado Olha o repertório novo do negro índio aí Bora Blacks e CDs, download CDs Charles e CDs, o moral de Ayuapa Simbó E todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui num bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade te dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me ajudando Tô te chamando, gritando Teu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Vou morar no bar Bebê pra curar Bebê pra curar A dor da saudade te dá Volta, vem me cuidar Olha aqui eu tô morrendo Morrendo, morrendo, querendo Não tá me ajudando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Jackson Divulgações Tiago Divulgações Manil da Mídia Favado Paredão Paredão D.L. Pinheiro O gigante de pedra branca Isso é negro, índio, menino Bora meu parceiro Cláudio Bahamas só Vai lá e meu repertório novo Abra o som aí Meu empresário Lelildo Pois todo mundo diz O que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui Num bar Bebendo e chorando Ciúme, matando Foi todo acabando Pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Favado Paredão Vou morar no bar Bebê pra curar A dor na saudade Dá Volta bem me cuidar Olha que eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vou morar no bar Vou morar no bar Bebê pra curar A dor na saudade A dor na saudade que tá Volta vem me cuidar Eu tô sofrendo Morrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Toda a galera do meu plantão Toda a galera do meu plantão Tá heróis Tamo junto e misturado Bora Roger Bora Crisma O Epson Taísa Tamo junto e misturado Alô Alisson Alô Camille Andy Kelly Arregaçando o forró Isso é negro do índio Ô pessoal Alô Ruth L Volta logo pra mim Oi do repertório novo do índio Aê! Lerindo Produções Melhores eventos Black CDs Downloads CDs Charles CDs O moral de Aiuapa E da Mítia Simão Já fiz voto de motel Sentado em cima do van Que as mina por cima de mim Com vestido levantando Já fiz voto de motel Sentado em cima do van Que as mina por cima de mim Com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando E clicando Sarrando, sarrando, sarrando E clicando Vai sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando E clicando Sarrando, sarrando, sarrando E clicando Ela sabe que ela pode Que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente Eu disse tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai tomar de frente, vai, vai Agora é meu CD É meu, é o CD, Produções, o Homem de Catarina Alô, se é o Homem dos Heróis, tamo junto, equipe Sacalitro Afirmando o que motel sentado em cima do banco Arminando por cima de mim, com vestido levantando Afirmando de motel sentado em cima do banco Arminando por cima de mim, com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela pode, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente 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 Vai, 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 vai Alô, Catiana Vaqueira A menina de Campos Salles, tamo junto e misturado Bora, rede por a guitarra, arregaça aí Tamo junto É Santa Maria de Amulso, meu parceiro de Amar Equipes estourados de PK Jackson Divulgações No privado do meu WhatsApp ela chamou Pra sair, pra sair, pra sair, depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Dançava agarradinho até o chão Depois ela falou no meu ouvido Tô negro, índio, hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou O mar e já que que ela inventou Oh, 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 oh H, H, depois do santo e gelar que era vazado H, H, ela só quis beber meu Red Bull com o de pá H, 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 depois do santo e gelar que era vazado H, 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 ela só quis beber meu Red Bull com o de pá Fala, meu parceiro, Annalto Calvão Cante O homem de Catarina, tamo junto e misturado Mixando tudo Quer ouvir o garotinho do forró? Isso é negro, índio, arregaçando o forró aí Leliu do Produções Melhores Cementos Black CDs Colou de CDs, tamo junto e misturado Vem comigo assim Vai, vai Do privado do meu WhatsApp ela chamou Pra sair, pra farra e depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Dançava agarradinho até o chão, chão, chão Depois ela falou no meu ouvido Com o negro, índio, hoje eu vou botar abraçando Mas depois que a festa terminou Uma lixa que que ela inventou H, 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 depois do sanduíche ela queria era vazar H, H, ela só quis beber meu Red Bull com o de pá H, H, sanduíche ela queria era vazar H, 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 ela só quis beber meu Red Bull com o de pá Arena Music, Chagas, Lô Isso é negro, índio, menino Sandalhas e amuns, bariramá Nosso patrocinador, tamo junto e misturado Emmanuel, Alô Ciede, Catarina Alô Luiz, Catarina, show Alô Nilson, CDs, Itauá Jackson, divulgações Black, CDs, Alô de CDs Barra Manson Gosto de moranguinho Isso é negro, índio O patrão forrozeiro Bora, Cláudio Barra Manson Sandalhas e amuns Vai Ai que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é gostoso, combina com a cansa de vinho Ai que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é gostoso, combina com a cansa de vinho Além do seu corpo, a sua boca o seu beijo As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisava joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisava joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira, eu quero te amar Alô, 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 Ronaldo, Abrante Alô, Paulinho, Tica, Alô, Nilda A galera de São Paulo, um abraço pra você E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Se o beijão gostoso combina com a cansa de vinho Mas que boca gostosa tem gosto de moranguinho Se o beijão gostoso combina com a cansa de vinho Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos E aí, se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisava joias nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisava joias nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Alô, Catiana A vaqueira de Campos Salles, um abraço pra você Isso, é negro índio O patrão forrozeiro Quer ouvir o garotinho do forró, amizando tudo Vai, vai, vai Arena Music, Chakas Flow Período Produções e Eventos Ô, abro sua, é meu empresário Olha o meu repertório, não vai Isso, é negro índio O patrão forrozeiro Diretamente de Armerói, Ceará para todo o Brasil Ô, Lelildo Produções e Melhores Eventos Arregaçando o forró Bora, Black CDs Lourdes CDs Paredão dela e Piero Toca aí no paredão Do que adianta brigar se a gente não entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho nessa relação Eu já perdi demais Então vai Jackson, divulgações Isso é Nego Índio O Índio mais um roseiro do Iambus Vamos embora do forró Vai, vai Tá caindo o paredão Bora, Cláudio Barrão, mais som Tamo junto e misturado Meu parceiro Iramá, São Dias Iambus Do que adianta brigar se a gente não entende Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação Vota aí Vota aí no Paredão Emerson Paredão D.L. Pinheiro Black CD Load CD Charles C.T.C.A. Iwaba Gui da Mídia Rafael da Mídia Tamo junto e misturado Hilux Magnata Equipe dos Estourados E PK Tiago Divulgações Mãe da Mídia Fafá do Paredão Sucesso nossa é Composição minha Do negro índio Do meu parceiro João Solé Isso é negro índio Menino Vamos embora Vai Olha que vai Copia Copia essa pegada Aqui é negro índio Sucesso das paradas Eu disse Vai Copia Copia Seu doidinho Enquanto você copia Me ajuda a subir Copia Isso é negro índio O patrão mais forrozeiro De Ardenói Seara Para todo o Brasil Olha a pegada Olha que Olha que chegou O patrão forrozeiro Sucesso nas baladas E também nos paredões E a galera Escuta e enlouquece Mas olha o negro índio Arrastando a multidão Olha que essa pegada Essa pegada é diferente A caixa é destacada Subir de envolvente E a galera Olha não para de escutar A concorrência Pira e não para de copiar Vai Copia Copia Essa pegada Aqui é negro índio Sucesso das paradas Eu disse Vai Copia Copia Seu doidinho Enquanto você copia Me ajuda a subir Eu disse Vai Copia Copia Essa pegada Aqui é negro índio Sucesso das paradas Eu disse Vai Copia Copia Seu doidinho Enquanto você copia Me ajuda a subir Vai Meu sonfo Neu Arregaçando Forró Ser negro índio Essa é nossa Busca de trabalho Aê Bata Pra tocar No paredão Arregaça Mas olha que chegou O patrão Corrozeiro Sucesso nas baladas E também nos paredões E a galera Escuta e enlouquece Mas olha o negro índio Arrastando a multidão E a galera Essa pegada é diferente A caixa é destacada Swing envolvente E essa galera Olha não para de escutar A concorrência Pire Não para de copiar Vai Copia Copia Essa pegada Aqui é negro índio Sucesso das paradas Eu disse Vai Copia Copia Seu doidinho Enquanto você copia Me ajuda a subir Vadada Vai Copia Copia Essa pegada Aqui é negro índio Sucesso das paradas Eu disse Vai Copia Copia Seu doidinho Enquanto você copia Me ajuda a subir Toca aí no paredão Isso é negro índio O índio mais forrozeiro Do meu ornelóis Olha a região dos inambuns Vai 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 Arregaçando Forró Delildo Produções Arregaça aí Abre o som Aê meu empresário Arena Music Forró E o repertório Não vai Em nome de Delildo Produções Isso é negro índio Menino Vai Copia Vai Copia Hoje eu tenho certeza Se beber Eu trabalho Subo em cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais Esse meu coração É que a saudade Eu te vejo de galera E trouxe o cheiro O sabor na boca dela Tá facinho De fazer uma besteira Tô com um litro seco na mão E um celular Dando bobeira Ninguém é de ferro Chora Não paga Poxa Nem faz mal pra saúde Tô no fundo No posto Pego de contigo De mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Olha Ninguém é de ferro Chora Não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo No posto Pego de contigo De mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida Ou a vida dela Hoje eu tenho certeza Se me pede o trabalho Subi em cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais Tá doendo demais Esse meu coração É que a saudade Ele veio de galera E trouxe o cheiro E o sabor Na boca dela Tá facinho De fazer uma besteira Tô com um litro seco Na mão E o celular Dando bobeira Ninguém é de ferro Chora Não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo No posto Pego de contigo De mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Para ninguém é de ferro Tô no fundo No posto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo No posto Pego de contigo De mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida Ou a vida dela Arregaço do forró Isso é o índio mais forrosano Da minha região Dozinha Mons Guiar na nóis Se a lavada Todo o Brasil Isso é negro índio Bora Emanuel Produção Nizume de Catarina Arregaço do forró Eugênio Braz Construtor de Iguatu Academia de Trey Bora Tiago É nóis Depois de nóis É nóis de novo Senhora menino Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida Ou a vida dela Olha o repertório novo aí Isso é negro índio Diretamente de Arnerói Se ela para todo o Brasil Olha a pegada nova aí Do meu repertório novo Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas olaram dos meus olhos Do que mais de uma vez Tenho algumas cicatrizes Que ficaram no meu rosto Nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Ei, dizia que você queria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Por vida, tua boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste Por vida, tua boca Eu te quero Pra essa paixona Sempre é tempo Necessitava De um amor sincero Agora que eu conheço Os caminhos Que me levam Até seus braços Agora que o silêncio É a carícia Que a felicidade traz Você é um sorriso Que ilumina Minha vida E os meus passos E diziam E diziam Nunca no sorriso Não me deixe Nunca mais Ei, dizia que você Deveria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde E para apaixonar-se Chegaste Por vida, tua boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste Por vida, tua boca Eu te quero Pra se apaixonar Sempre é tempo Necessitava De um amor sincero Isso é Negruídeo, menino Toca aí Back CD Download CDs DL Paredão Gigante de Pedra Branca Isso é Negruídeo Em nome de Nelito Produções Melhores eventos Bahama Som Bora Cláudio Clube IFA E Arneróis O Planalto Simó Olha o repertório Novo aí Isso é Negruídeo Com a Raí que é o Rio Garantino Forró Melhores eventos Vamos embora Black CDs Meu vô passou Pro pai Passou pra mim Tudo começou Assim Contagiou Pegou legal Todo mundo que anda comigo Perdi no emprego Por casa do Isma Namorada Por casa do Isma Fora de casa Tá todo mundo Querem saber o que é isso Ficharam meu carro Por casa do Isma Cartão estourado Por casa do Isma Não tem refranado Tá todo mundo Querem saber o que é isso Minha mãe preocupada Se eu vou melhorar Mas não sei Se eu quero o Sara É cachacismo Mulherismo Cervegoísmo Todo mundo Tá pegando isso É cervejismo Soterismo Baladismo No carnavão Só vai dar isso Cervejismo Mulherismo Cervegoísmo Todo mundo Tá pegando isso É cervejismo Soterismo Baladismo No carnavão Só vai dar isso Vai Vai Arregaçando o forró Alô DL Pinheiro O paletão de pedra branca É um gigante Vamos embora no forró Com mim Meu vô passou Pro pai Passou pra mim Tudo começou Assim Contagiou Pegou geral Todo mundo Que anda comigo Perdi meu emprego Por casa do Isma Namorada Por casa do Isma Fora de casa Tá todo mundo Querem saber o que é isso Picharam meu carro Por causa do Isma Cartão estourado Por causa do Isma Deserto sanado Tá todo mundo Querem Minha mãe Perguntar Se eu vou melhorar Mas não sei Se eu quero Sarar É Cachacismo Mulherismo Cervegoísmo Todo mundo Tá pegando isso É cervejismo Soterismo Baladismo No carnavão Só vai dar isso É cachacismo Mulherismo Cervegoísmo Todo mundo Tá pegando isso É cervejismo Soterismo Baladismo No carnavão Só vai dar isso Vamos embora Sandalhas e Amuns Alô Isma Meu patrocinado Moral Tamo junto e misturado Alô Cláudio Barrão Moisson Isso é negro índio Olha o repertório Novo aí 2K17 Vamos embora Arregaça no forró Black CDs Low de CDs Jackson Divulgações Equipes Estorados IPK Olha o repertório Do índio Aê Bora Chagas Low E Dona Leide Vai Vai Arregaça E Black CDs Paredão de L.P.E.R.O.S.A.L.E.R.O.S.A.L.E.R.O.S.O. Menino, arregaça que é o vinho, mixa tudo É pra tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra, você mudou, surtou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morre depois minha sobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lido olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Eu não sabia da cilada que eu tava me metendo É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas Gostava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão Um dia, uma hora pra outra, você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morre depois minha sobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lido olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Eu não sabia da cilada que eu tava me metendo É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Tô fodeiro com o jofólico e o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Olha aqui o litro de uísque que eu tô levando é de caixa Pra cingo a cachoeira na bocada Mulherada, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu pai é tão ligado, hoje é a barra do vaqueiro Olha aqui o litro de uísque que eu tô levando é de caixa Pra cingo a cachoeira na bocada Mulherada, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu pai é tão ligado, hoje é a barra do vaqueiro Vai, vai, bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Tô fodeiro com o jofólico e o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O litro de uísque que eu tô levando é de caixa Pra cingo a cachoeira na bocada Mulherada, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu pai é tão ligado, hoje é a barra do vaqueiro O litro de uísque que eu tô levando é de caixa Pra cingo a cachoeira na bocada Mulherada, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu pai é tão ligado, hoje é a barra do vaqueiro Vai, vai, vai Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Só funeiro, puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Alô Luiz Catalina, isso é negro índio O patrão forrozeiro Jackson Divulgações Tiago Divulgações Fafá do Paredão Rafael Rufiões Baco Apiara Tamo junto e misturado Arregaçado forró Arena Music, Chagas Low Lenino Produções Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e brisanda Não tem nada Tá sempre preparada Pra qualquer parada A traesão do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então dá nada Aponta essa mágoa Relaxa que essa noite é sequentada e pentada Então senta Senta e concentra Experimenta Energia gostosa que o pai te arrebenta Senta e concentra Experimenta Vai, energia gostosa Mostra que tu representa Senta e concentra Experimenta Experimenta Relaxa é gostoso E o pai te arrebenta Senta e concentra Experimenta Vai, energia gostosa Mostra que tu representa Isso é negro, índio O patrão forrozeiro Arena Music, Chagas Low Alô galera do Planalto Vamos embora menino Jackson Divulgações Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa Não tem nada Tá sempre preparada Tá sempre preparada Pra qualquer parada A traisão do ex Deixou ela revoltada E bateu na minha casa Toda pergumada Falando que minha voz Deixou ela excitada E então dá nada Aponta essa mágoa Vem, dessa noite É sempre preparada Então senta Sente e concentra Experimenta Vai, energia gostoso Que o pai te arrebenta Vem, energia gostoso Que o pai te arrebenta Sente e concentra Vai, experimenta Vai, energia gostoso Que o pai te arrebenta Sente e concentra Experimenta Vai, energia gostoso Mostra que tu representa Ah, ah Troquei a faculdade E me formei na farra Mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade E me formei na farra Vai, vai Alô, meu empresário Romário Lá de Itauá Um abraço pra você Senegro, índio, menino Senhor Eu passei mais de quatro anos nos estates Sonho de mamãe me formar em direito Papai apostou todas as vixas em mim Mas em todas as provas tirava um zero, sim Eu passei mais de quatro anos nos estates Sonho de mamãe me formar em direito Papai apostou todas as vixas em mim Mas em todas as provas tirava um zero, sim Eles no Brasil pensando que eu tava estudando Meu caso americana na noite farreando Eles no Brasil pensando que eu tava estudando Meu caso americana na noite farreando Olha mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade e me formei na farra Mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade e me formei na farra Isso é negro índio menino, restaurante misturama, em São Raimundo toca bezerra, no Maranhão vamos embora Eu passei mais de quatro anos nos estates, sonho de mamãe me formar em direito O papai apostou todas as fichas em mim, mas em todas as provas tirava um zero, sim Eu passei mais de quatro anos nos estates, sonho de mamãe me formar em direito O papai apostou todas as fichas em mim, mas em todas as provas tirava um zero, sim Eles no Brasil pensando que eu tava estudando, eu quase americana, na noite farreando Eles no Brasil pensando que eu tava estudando, eu quase americana, na noite farreando Olha mamãe, papai, pode ficar com raiva, troquei a faculdade e me formei na farra Mamãe, papai, pode ficar com raiva, troquei a faculdade e me formei na farra Mamãe, papai, pode ficar com raiva, troquei a faculdade e me formei na farra Mamãe, papai, pode ficar com raiva, troquei a faculdade e me formei na farra Paredão, DL Pinheiro, um gigante de pedra branca, Fafá do Paredão, tamo junto e misturado Emanuel Produções, homem de Catarina, Leliu do Produções e eventos Sandalhas e amoros, a loira má, meu patrocinador moral Emanuel Braz, construtor de Iguatu, Academia 21, bora Tiago Arena Music, checa slow, Leliu do Produções e melhores eventos Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho E se eu não guardo nem dinheiro Quem diria guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passe eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparado pro carro Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Só um pedacinho Só um pedacinho do pajé E agora vai sobrar então E agora vai sobrar então O quê? 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 ok Só um pedacinho do pajé E se eu não guardo nem dinheiro E agora vai sobrar do believed scream Quem diria guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu sou caseiro Ai eu sou terror Tô na vida de solteiro, preparado pro caô Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Você queria só ilusão Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho, você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena, não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Vai! Fala do paredão! Alô, Thiago, divulgações! Arregaça no forró Isso é negro do índio, patrão forrozeiro Alô, Guida, Mítia Vai, Vinícius, homem de acopiara Haylux, magnata DJ Ricardo, homem de acopiara Vamos se bala comigo Baledão, T.L. Pinheiro, moral de pedra branca Olha o repertório novo do índio Arregaça no forró Bora, Beto Dias, Neróis FM Niu do Bucuí Alô, Paulinho, Alô, Antônio de Onísseo Olha o mundo dando volta Nós que era chacota Olha o mundo dando volta Agora nós que era moda Olha o mundo dando volta Nós que era chacota Olha o mundo dando volta Agora nós que era moda Olha o mundo capotando E você pagando pau Olha o mundo capotando Pera aí, na moral Quis me colocar pra baixo Só que não Logo eu me desço até o chão 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 Quis me colocar pra trás Só que não deu certo Logo eu, mais que eu te é que sou Logo eu, mais que eu te é que sou Logo eu, mais que eu te é que sou Logo eu, mais que eu te é que sou Fly! Arregaça no forró Melildo Produções e Eventos Clube, Pai, Vilão, Luzon Alô, Tiago, daí Olha o mundo dando volta Nós que era chacota Olha o mundo dando volta Agora nós que era chacota Olha o mundo dando volta Nós que era chacota Olha o mundo dando volta Agora nós que era chacota Olha o mundo capotando E você pagando pau Olha o mundo capotando Pera aí, na moral Quis me colocar pra baixo Só que não Logo eu que desço até o chão Logo eu que desço até o chão Logo eu que desço até o chão Logo eu que desço até o chão, quis me colocar pra trás, só que não deu certo Logo eu mais contexto, logo eu mais contexto, logo eu mais contexto, logo eu mais contexto Logo eu, uai, simbora! E nome de Nelinho do Produções, Arena Música e Chagas, Alô Luiz Catarina, arregaçando o forró Jackson Divulgações, Black CDs, Lourdes Redes, Bahamação Bora, Cláudio, arregaça aí, é o repertório logo do vídeo Vamos embora do forró! Alô, Amiqueli, alô, Juliana, alô, Leí, alô, Rutiel, Ivani, alô, Zevi, alô, Leca, tamo, Juliana! E tá ficando complicado demais, não dá pra responder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você É que o problema é seu marido que está nos procurando de anos pra gravar Olha que eu já tô sabendo e ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou E tá gente se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, larga esse cara por favor E vamos embora amor, larga esse cara por favor E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está nos procurando de anos pra gravar Olha que eu já tô sabendo e ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, larga esse corno por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Arrena Music, chupo você todinha e você gostou Meu planalto, arde-heróis Melildo, produções e eventos Tamo junto e misturado Equipe, os estourados de PK Jackson de Vucações Paredão, D.L. Pinheiro Aronira Mar O Homem das Sandalhas e Amus Eugênio Vaz, construtor de Quatu Vamos embora do forró O Homem das Sandalhas e Amus